É que cada pedaço, cada canto desse quarto, ele tem um pouquinho de mim Então eu apresento a vocês agora o meu quarto dos sonhos Olha só, tem um desafio agora pra todos vocês A gente vai tomar vinagre O cara já tá distorcido já Não, ele vai tomar também, não vai? É, vai mano, a colher dele tá aqui Também não precisa ser tanto Não, vou botar a mesma quantidade Escuta, escuta, a mesma quantidade que eu tomar vocês vão ter que tomar também É, claro Cadê o medidor? Cadê o medidor? Cadê o medidor? Cadê o medidor? Foi mais Enche a colher, mano Foi mais Enche a colher Não, ô, o que que é isso? Enche, pode encher O que que é isso? Você tá ferrada comigo quando for a sua vez Vambora, enche, mano Ô, troca a colher, essa colher é a melhor 3, 2, 1, já O que que é isso? Ele fez assim, velho Nossa, olha o cheiro Nossa, olha o cheiro Nossa, olha o que que foi ser feito Moleque, vou vomitar Olha esse cheiro, velho Próximo é vocês Eu não deveria ter engolido Eu tinha que ter cuspido Vocês não iam perceber, mano Mas é pior que eu engolir Desceu na garrinha, tá ardendo Não, é pior, mano E veio o rosto de vômito, mano Veio o rosto de vômito Olha o olhinho dele, olha o olhinho dele Caraca, isso é muito ruim, juro Calma aí, calma aí Olha o dela e olha o seu, mano Eu falei pra ela jogar por ela, não quer? 3, 2, 1, já A gente acha que foi seca, mano Pô, mas suave Ah, suave, velho Ah, que que é isso? Espero o resultado depois Oh, acho que foi muito pouco Aqui, não, olha aqui Mentira, que vocês não fizeram nenhuma, cara Suave Olha aqui, olha aqui Eu gosto de vinagre, velho Mano, isso aí desceu na minha garganta Eu pensei como vomitar, velho 3, 2, 1 Vini Ô, toma, não Ele cuspiu, mano Vai, engole, vini Ele não engoliu ainda Vai ser pior se você não engoliu, mano Engole, vini Tá suave, tá suave Pegamos na melhor parte do vídeo Agora eu vou mostrar pra vocês O meu quarto dos sonhos Literalmente Esse quarto, ele já tem sido planejado por alguns meses Eu deixei de mostrar pra vocês o quarto Quando eu mostrei a casa Porque ele ainda não estava pronto E eu queria mostrar quando ele tivesse Pelo menos 95% pronto Que é o caso agora E um último detalhe É que cada pedaço Cada canto desse quarto Ele tem um pouquinho de mim Então, eu apresento a vocês agora O meu quarto dos sonhos Porque eu posso ver a forma que você olha E como você tenta de dar minha atenção É que você tenta de dar minha atenção Eu estou meiai Gostou? Eu estou meiai Eu estou meiai Caraca, você está meiai Eu estou meiai Eu estou meiai Eu estou meiai Gostou? Qualidade, né, véi? Sejam bem-vindos ao meu quarto. Você tem uma cama! E um colchão! Você tem uma cama. Você tá dormindo aqui já? Não, vou dormir hoje. Melhor do que eu imaginava. A Bibi falou a mesma coisa. O que vocês estavam imaginando do meu quarto? Não fica tão bom assim o negócio. Tem vários efeitos. Quer ver? Calma. Gente, fica muito legal. Uma baladinha. Nossa, ficou melhor do que eu imaginava. Que isso, hein? Vai fazer um filme agora? É a roteirista dos vlogs. Você chamou pra isso, mano? Caraca, mano. Ficou top, véi. João, querendo desse nosso quarto? Ai, eu quero também. Fala, galera! Beleza! Teve uma coisa que eu achei muito da hora que vocês me deram essa ideia e eu adaptei pra esse vídeo. Enquanto eu construía o quarto eu ia gravando. Então, os próximos takes são vídeos de semanas atrás enquanto eu comprava a cadeira enquanto eu comprava a cama enquanto eu montava a cama enquanto eu montava o LED e tudo mais. Eu decidi montar a minha cama sem os meus pais aqui em casa. Eu tô literalmente sozinho em casa. Tô sozinho em casa. Eu tentei, tentei, tentei tentei montar a cama mas a única coisa que eu consegui fazer até agora, já tem 15 minutos, é isso e eu acho que tá errado. Eu montei só isso mas já foi o suficiente pra eu fazer o meu dedo do pé sangrar. Mano, que isso, véi. Mandei pra Bibi que eu, né, machuquei o pé. Vamos ver o que ela disse. Dois segundos e você só abriu a caixa e você já conseguiu se machucar. Meu Deus, Lorenzo. Realmente, você não serve pra trabalhos manuais. Eu achei na internet uma cadeira eu tava procurando, na verdade, um puf pra colocar no meu quarto só que o puf que eu achei ele era 70 dólares, mano. E eu não estou no momento, né, jogando dinheiro pro lado, jogando dinheiro pro ar. Então, eu continuei procurando e eu acabei achando uma cadeira estilo cadeira de filme. Sabe de diretor de filme? E eu achei muito errada. Ela é pequena e ela vai ficar certinho aonde ia caber o puf. E a cadeira é 10 dólares. Então, eu consegui comprar 3 cadeiras e ainda gastar metade do que eu ia gastar com o puf. Eu acho que é a melhor opção. Dá uma olhada só na cadeira que eu comprei de diretor de cinema. Caraca, eu achei ela sensacional, mano. Isso aqui é um azul meio escuro. Eu pensava que era preto. Mas, era a única que tinha. E eu achei muito bonito do mesmo jeito. Eu queria comprar o grande só que ia ficar muito grande. Ia ficar desproporcional com a mesinha e com o puf que eu vou colocar aqui do lado. Agora, a gente tem uma missão. Eu tenho... A gente tirou o ventilador ali de cima porque se ficasse com o ventilador eu não ia conseguir dormir na minha cama. Então, eu tive que tirar o ventilador. Ele tá aqui embaixo. E agora, a gente tem uma missão. Eu tenho que desmontar esse ventilador todo. E a terceira coisa que eu queria mostrar pra vocês de update é que eu comprei umas luzes pra poder ficar embaixo da cama. Olha. Vamos fechar a janela pra vocês poderem ver melhor. Essa é basicamente a visão de noite que a gente vai ter quando chegar aqui no meu quarto. E esse daqui é o gran finale. É... Eu acho que, tipo assim, é a melhor parte do meu quarto que eu queria muito. Eu amo LED. Eu vejo esses filmes. Eu vejo... É porque eu gosto de tecnologia. Então, eu vejo wallpaper de tecnologia, de programação. Eu sempre vejo LED, muita luz, tá ligado? Rack, essas coisas. Eu gosto de LED. E aí, acabou de chegar. Acabou de chegar. O LED que eu tava esperando. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mais ou menos. Não vou mostrar ainda ele fora da caixa que eu preciso ver como que funciona. Mas é basicamente isso aqui, ó. Dream Squad. Caraca, ficou muito irado. Ficou muito irado. Nosso Deus, mano. Agora eu vou ter que tirar isso aqui. Ver como que vai ficar lá no quarto. Olha só. Veio aqui os parafusos já pra colocar. Isso aqui eu não faço a menor ideia do que que é. Eu acho que é pra controlar o LED. Veio um controle. E... O cabo, né? Que vai ligar na tomada. Meu Deus, mano. Vamos ver aqui. Vamos ver mais ou menos. Nossa. Nossa. Olha isso, velho. Meu Deus. Imagina. Eu quero ver como que vai ficar isso aqui. Pelo amor de Deus. Eu sei que vocês já viram esse neon pronto. Mas eu ainda não vi. Porque eu preciso tirar todos esses quadros daqui de cima. Meio óbvio. Eu queria pedir pra você seguir o Custom Neon lá no Instagram. Foi um presente deles pra gente. De verdade. Muito obrigado. O link também tá na descrição. Caso você queira comprar, adquirir, colocar no seu quarto, na sua casa. Tenho certeza que vai dar um toque diferenciado. O último parafuso. Top. Fechou. E a melhor parte de tudo é que eu posso trocar as cores. Olha só. Tem um monte de efeito aqui. Que eu posso deixar do jeito que eu quiser. Dependendo da situação. Esse aqui é o meu favorito. E também tem esse LED aqui embaixo. Tem essas luzes que eu deixei aqui. E esse LED é bom porque eu posso trocar a cor que eu quiser né. Eu posso colocar essa. Eu posso colocar vermelho. Eu posso colocar o laranja. Que fica literalmente igual o Dream Squad. E deixa eu mostrar aqui pra vocês como usar a ferramenta no site deles. Pra você poder criar o seu próprio neon. Aqui no site você consegue escolher o texto que você vai querer. E também o tamanho do LED. Olha só. Se você quiser pode até colocar a prova d'água mano. Aqui na ferramenta do lado tem a fonte. Que você pode escolher qual fonte você quer. E por último. Você pode escolher as cores que você quer no seu LED. Então ele pode ser roxo. Ele pode ser azul. Ele pode ser rosa. Ele pode ser laranja. Que é justamente o que tem aqui em casa. E é literalmente isso. Muito fácil de usar a ferramenta. Muito fácil de criar o LED. Escolher as cores. Escolher a fonte. Então entra no link que tá na descrição. Usa meu código de desconto. E você vai poder ter um LED desse no seu quarto. Ou na sua casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do meu quarto. Eu que desenhei ele. Eu que criei ele. Eu que escolhi as coisas que iam ter aqui dentro. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou deixa o like no vídeo. E se inscreve no canal. Pra você poder receber mais vídeos como esse. E futuros vlogs aqui nos Estados Unidos. Com os meus amigos e tudo mais. Então se inscreve no canal. Deixa o like. E comenta. O que que você realmente achou do quarto. Tipo dá a sua opinião nos comentários. Que eu vou tá lendo. Vou tá dando um coraçãozinho. Dando uma stalkeada. E se você não me segue no Instagram. Segue agora. LorenzoFranco10. E eu vejo vocês. No meu próximo vlog. E eu vejo vocês.